Correia dentada Correia dentada Correia dentada da árvore de manivelas, o mesmo eixo que vai para dentro do câmbio do outro lado do motor, que gira o câmbio e o câmbio gira as rodas, certo? As bielas, os pistões ficam presos nesse eixo. Se movimentam para cima e para baixo, e aqui em cima ficam os comandos, os comandos, certo? Nessa porca, e nessa porca aqui, os comandos que acionam as válvulas. Se sai de sincronia, as válvulas acabam parando, certo? Para, o pistão vem, a válvula para, o pistão vem e pum, bate na válvula, porque saiu de sincronia, tá vendo? Aqui é o comando, certo? Aqui são as válvulas de admissão, você pode ver que aqui, ó, entra o ar do carro, a válvula de admissão abre, o pistão faz os quatro movimentos de sucção, compressão, explosão, desce, quando volta, empurra os gases. Empurra os gases, sai pelo lado de cá, ok? Mas isso vocês já estão acostumados a ouvir nos meus vídeos sobre correia. Então, a dica é, tá vendo esses dois parafusos aqui, ó? São as duas ferramentas que você usa para travar os dois comandos, certo? Você trava os dois comandos, os comandos ficam travados nas posições corretas, certo? Essa é a forma de você travar os dois comandos, certo? E aqui, na lateral do câmbio, como todo um de Gol, com motor AB, motor MI, bem aqui, ó, neste furo, certo? Você encontra uma marquinha numa peça que roda lá dentro, que chama-se Gremalheiro, tem uma marquinha com uma letra zero. Essa marquinha é para você sincronizar o eixo de baixo, certo? Então, esse é um dos pontos, certo? Ponto 1, o ponto morto superior, ou seja, do virabriquinho, ponto de baixo, que o pessoal fala. E aqui em cima, são os dois pontos de cima. E você observa que tem um furo bem aqui onde você coloca a ferramenta. Aqui na parte da alumínio do cabeçote, tem um lugar certinho, a ponta dela se trava. E aqui, onde você coloca a outra ferramenta, tá? Mas uma dica que eu dou para o pessoal aí é, pague para o mecânico, certo? Fazer isso. Leve em uma oficina e consuma mão de obra e as peças no mesmo local. Por quê? O orçamento desse carro para trocar com a redentada, certo? Ele fica um pouco salgado. De 700 a 900 reais. Se você for fazer, como a gente faz aqui, pelo menos eu faço corretamente. Corretamente eu já troco tudo que precisa ser trocado. O que eu troco? Essa correia, a correia menor, certo? A correia menor, a correia maior, ok? Troco o tensor aqui, ó. O tensor da correia, esse de baixo, a correia pequena, certo? Ele vai apoiado debaixo da correia pequena. E também substituo este rolo-guia, certo? Substituo este tensor aqui, ó, certo? Substituo também esse rolete, certo? Que vive quebrando aí, dando prejuízo, pessoal. Pode ver que todo mundo tem que encostar na correia. Qualquer um desses que você vá afilar, certo? Seja o tensor aqui, ó. Este tensor, que é o tensor da correia grande. Seja o rolete. Seja o tensor guia. Seja a bomba d'água, certo? Ou seja o tensor aqui da correia pequena. Qualquer um desses 1, 2, 3, 4, 5 itens, certo? Que quebrarem, que derem qualquer problema, vai quebrar a correia. Qualquer uma das duas que quebrar. O motor vai sair de sincronia. E as válvulas, certo? Vão se quebrar tudo. Porque vai sair de sincronia. As válvulas trabalham junto com o pistão. Eles vão acabar saindo de sincronia. O pistão vem, bate nas válvulas. Quebra tudo das válvulas. E no Go Power, gente. Não é só trocar as válvulas. Os comandos que tem aqui são muito delicados. Os tuchos desses comandos são muito delicados. Esse cabeçote desse carro é muito delicado, certo? Você vai ter um prejuízo aí muito grande. Porque você pode, com certeza, claro, você vai perder todas as válvulas. Certo? Dependendo do momento do impacto aí. Se tiver na sincronia totalmente... Se for, sabe, se tiver que acontecer, você vai perder todas as válvulas. Não tem jeito. Mas você também, talvez, vai perder o comando, certo? Isso aí estraga. Eu já vi muito comando desse estragar para quebrar a correia dentada. Certo? Os dois comandos custam uma fortuna. Todos os tuchos você pode acabar precisando trocar. E você também pode até perder o cabeçote. Ou até perder um pistão. Porque a válvula quebra, cai lá dentro, atravessa o pistão. Vem, fura o pistão. Ela encrava no pistão. Então, se você vai gastar aí de 700 a 900 reais para trocar. O tensor de cima. O tensor da correia pequena, que é o de cima. O tensor de baixo, que é o da correia grande. Certo? O rolete da esquerda. O rolo guia da direita. E você também precisar trocar a bomba d'água, certo? E as duas correias. Se tiver que investir aí 700 ou 1.000 reais. Dinheiro bem investido, viu, né, gente? Em vista, sem dó, sem piedade. Tá bom? Então, uma dica aí do motor do Bull Power, certo? Não tente trocar isso em casa, certo? Isso é para mecânico experiente, tá bom? É só você fazer com calma e carinho. E, pode reparar aqui que eu retirei o para-choque do carro. Retira o para-choque. Você tem um acesso muito melhor para trabalhar, certo? Não trabalhe com o para-choque em lugar. Esse para-choque é mamãozinho. É dois parafusinhos aqui de um lado. Dois parafusinhos aqui do outro, por trás do para-lama. Ele é só uma capa plástica aqui mesmo. É mamãozinho. Solta o parafusinho aqui em cima. Não tem crise, tá? Isso aqui é brincadeira para gente grande, hein? Não tenta fazer isso em casa, tá bom? E, deixa eu ver se tem mais alguma dica para dar... Irim-pim-pim. Olha, eu gosto muito desse motor que se calpina aqui. A manutenção é muito cara. Ah, uma dica muito legal aqui, só para a gente continuar, certo? Repare o seguinte. Está vendo essa peça que eu estou botando no meu dedo aqui, ó? Vou botar para baixo para você, né? Olha, aqui, ó. Aqui você tem um sensor que eu estou segurando. E aqui você pode perceber que é uma peça plástica. O engenheiro, quando fez esse motor, ele colocou aquela peça ali, aquele sensor ali que eu estava com o dedo, montado em uma peça plástica. Esse sensor mede a temperatura da água. Se esse carro tiver qualquer vazamento de água e a água vazar, não vai ter água para levar a temperatura para o sensor. O sensor vai demorar muito para marcar a perca de água. Até aí o seu motor já superaqueceu. Por quê? O sensor não foi montado em contato com o alumínio do motor. O sensor foi montado em contato com o plástico. Se tiver água quente, ele vai indicá-la no painel, enfim, vai mandar ligamentoinha. Mas se não tiver água quente para tocar no sensor, para levar a informação de superaquecimento, o plástico é um péssimo condutor de temperatura. Até ele passar o excesso de temperatura do motor, certo? Para o plástico, o plástico esquentar o sensor, demora, você já fritou o motor, certo? Então, no caso do Gol, devido a esse projeto do sensor não ter, não ser montado no alumínio e sim montado em uma peça plástica, qualquer perca de água, você pode ter um problema de aquecimento. Como não tem água para avisar para o sensor que está quente, você não vai receber informação e talvez você tenha aí uma queima de junta ou um dano mais sério no motor. Muito sério. Tem um motor que chega a fundir por causa disso. Então, capricho no aditivo da água do radiador, certo? Sem dó nem piedade também. Testa bem antes de fazer qualquer coisa. Qualquer amarelado aqui, sinal de perigo, certo? E quando trocar a água do radiador, teste a tampa, certo? E se trocar a tampa, teste a tampa nova também. Tem muita tampa nova no mercado com defeito, certo? Outra dica aqui, óleo hidráulico da direção. Não economize também, certo? Tá? Não economize. Tem óleo aí para 15 mil e para 25 mil no mercado, certo? Seu carro já tem mais de 25 mil, pode trocar. Seu carro já tem 60 mil, corre e vê isso. Está muito mais barato se trocar óleo de direção hidráulica do que consertar uma caixa de direção hidráulica. Certo? Então tá bom, pessoal. Fica com Deus aí, boa sorte. E capricho no carro aí que sai mais barato fazer a manutenção do que a corretiva. Você pode fazer de duas formas a troca dessa correia. Mesmo sendo mil reais. Por amor ou pela dor. Um abraço.